Fala pessoal, beleza? Tô muito animado pra gente fazer juntos aqui um unboxing de uma mesa digitalizadora da XP-Pen ou se você preferir XP-Pen. Acabei de receber essa encomenda, tô animadão, não sei exatamente qual modelo, né? Enfim, tô muito curioso, então sem mais delongas, vamos abrir aqui juntos. Já tô aqui com a minha ferramenta então vem comigo pra gente poder fazer esse unboxing, as primeiras impressões que eu vou ter dessa mesa digitalizadora e assim, cara, tô animadão, espero que você goste também. Vem comigo, vamos lá! Mas o negócio tá bem lacrado mesmo, vou te falar, hein? Nesse ponto aqui de lacre da embalagem eles estão arrebentando Bom, o quarto já foi aqui, né? Faltam mais três esquinas agora Agora vai surgir aqui o equipamento, hein? Uou! Artes 15.6 Pro Cara, olha o tamanho disso, velho Rapaz Cara, tem... ela tem display, velho, é isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Cara, olha isso, sério, velho Caraca, muito maneiro, velho Pelo que eu tô entendendo aqui, acho que eu vou realizar um sonho meu Porque ela tem display, cara Eu sempre quis isso numa mesa digitalizadora, velho Nossa Caraca Vamos ver aqui Essa aqui tá tão bonitinha que eu tô com pena de... De abrir errado, né? Bem bonitinho Esse é o modelo, então Artes 15.6 Pro Cara, sensacional Até agora eu tô... Tô me amarrando Vamos abrir aqui agora É igual criança, né? Deixa eu fechar que eu já vi que eu tô abrindo ela De cabeça pra baixo Fazer o negócio direito Eita, rapaz Deixa eu voltar pra cá Tô lembrando da época que eu era criança Meu pai me dava videogame, né? Aí abriu o videogame Caraca Vamos lá Deixa eu botar pra essa câmera aqui Vamos ver juntos isso aqui Primeira Caraca, muito bonito, assim A caixa eu já tô amarradão, né? Vem com essa Velho, é muito grande, cara Caraca, ó É enorme Cara, sensacional É muito grande Deixa eu tirar ela aqui Caraca, olha isso, velho Sério Coisa Linda, enorme Tem display, cara Tem mais coisa aqui? O que que é isso? Tem uma outra aqui, velho? Não é possível Bom, aqui tem Tem algumas coisinhas que eu ainda não sei do que se trata Vou ter que dar uma estudada nisso Mas eu tô preocupado com isso aqui Porque Isso dá um suporte ou uma outra? Não é possível Deixa eu ver o que é isso Deve ser um suporte Naturalmente Vamos abri-la também Daqui a pouco a gente mexe nela Ah, sim Ah, sim Suportezinho Olha que maneiro, cara Pra apoiar Vou guardar isso aqui Caraca, aqui dentro deve estar a caneta, hein É o meu palpite Cara, assim Logo de cara A primeira impressão que eu tenho Ao tocar nas coisas É que é um plástico bem duro, bem resistente Né? Umas borrachinhas assim Uma coisa bem Bem maneira, cara Material assim Sensacional Aqui A gente vai ter o que? Provavelmente um manual de instruções Manualzinho de instruções Quick guard Quick guard Quick guard Um guia rápido Um guia rápido, né? Então Vamos guardar isso Aqui também tem mais alguma coisinha O que é isso? Não sei o que é Vamos abrir aqui Parece que você Parece uma luva, cara Parece uma luva Mas Será que é pra guardar A caneta? Gente, isso aí Depois eu desculpo Vamos botar aqui Manual Tem aqui um Aqueles lencinhos, né? Pra limpar Bacana pra caramba Tem mais uma coisa aqui O que que é isso? Vamos ver Ah, os cabos Né? Pra fazer a conexão Com o computador Caraca Eu tô Já tô doido Pra poder ligar ela, cara Aliás Tô doido pra poder gravar Logo alguma coisa Com ela, né? São os cabos A gente vai deixar aqui Por enquanto Esses suportezinhos aqui Vou ter que descobrir Pra que que serve Provavelmente a alimentação Vamos botar aqui Aqui acabou Não tem mais nada Só essa caixa bonita Mas assim, cara Material Que você vê Que tem um acabamento Premium mesmo Assim Sensacional, cara Tô bem Impressionado Com a qualidade Assim Dos materiais, né? Parece ser algo Bastante Durável, né? De boa qualidade Assim, incrível Suportezinho Daqui a pouco A gente vai Inaugurar esse suporte E agora Vamos pra ela Isso aqui é a caneta Acredito Cara, enorme Enorme Sério Que eu usava Até hoje Metade disso aqui Vamos ver Eu acho que Tem um filme aqui, né? Então a gente vai tirar Foi o que eu imaginei Provavelmente Puxando aqui Ah, sim Cara, sensacional Como eu falei Um acabamento totalmente premium Extremamente bonita Parece assim ser uma coisa de Deixa eu mostrar essa câmera aqui De muita qualidade Sabe, cara? Tô empolgadaço Tô animado a começar já a utilizar Ainda mais que ela tem display, né? O que seria isso exatamente, pessoal? É... Deixa eu abrir a caneta Aí depois eu explico pra vocês Pra vocês que de repente não sabem, né? Será que é aqui? Vou aqui Já vi a pontinha dela Mas talvez ela saia por aqui Não, aqui? Aqui são pontas, né? Sobressalentes Porque quando você vai usando muito Vai usando muito A gente desgasta Então aqui são pontas reservas São várias pontas reservas 3, 7, 8 Estava escrita aqui, né? Estava escrita aqui, inclusive, né? Cara, olha onde a caneta vem, velho Sensacional E acredito que é só puxar aqui Olha que caneta bonita Muito boa Nossa, cara, essa borrachinha aqui gostosa demais pra você E aí você coloca no suporte Sensacional Cara, olha isso, velho Olha isso, velho Coisa linda Sério E aí o que eu tava falando, né? O... O display É... Como é que é a mesa, né? Mesa digitalizadora que eu usava, por exemplo, até hoje Ela não... Não tem tela, né? Só a base Aí você olha pro computador E... Enfim Com essa aqui Eu posso escrever aqui E a imagem vai estar aqui Isso é sensacional, né? Uma tecnologia top, assim Então... Cara, muito bonito Então, assim Os botões aqui Claro, vou ter que ligar Vou ter que estudar Ver como é que isso funciona Me amarrei nesse case aqui Da caneta Sensacional Caraca Maneiraço Maneiraço mesmo Tô muito animado, pessoal Então é o seguinte Vou pedir Não sei se você tá vendo pelo YouTube Se você tá assistindo pela... É... Pelo Instagram Mas eu vou colocar lá no meu Instagram Que é o Equaciona com Paulo Pereira É... Uma enquete Eu vou dar dois ou três temas Que eu já quero começar Eu quero fazer um curso Né? Pra poder utilizar ela naturalmente Pra sentir Então, assim... Porque a primeira impressão Foi incrível, assim Material Premium mesmo Acabamento muito bonito Cara Você olha pro material E vê que, tipo assim É... É muito maneiro mesmo Muito top É um produto de extrema qualidade E agora a gente vai partir Pra verificar também Como que é a funcionalidade Como que é escrita Se tem a sensibilidade legal Isso tudo E aí eu já vou fazer um curso Então me ajuda a escolher o tema desse curso Se você não me segue no Instagram É... Segue lá Porque eu vou botar lá Uma enquete no Stories Daqui a pouco Já pode ir pra lá Que já deve estar até lá E... Vocês vão escolher junto comigo Os dois temas aí Ou o tema Que vocês querem ver Pra gente ver, né Aqui parece um Provavelmente um Um zoom na imagem, né Sensacional Cara, olha isso Sério Muito maneiro XP Pen É o XP Pen Obrigado aí Tô amarradão Já tô animado Pra começar a utilizar Esse material de ponta E cara Tamo junto É isso Valeu galera Tamo junto